Bom dia, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. E... Aparecemos, gente. Aparecemos. Nós, Deus do Ano Novo, nós não jogou nenhum vídeozinho aí pra vocês, mas nós estamos aqui, firme e forte. É... No Ano Novo não deu pra nós gravar, né? Depois do Ano Novo, porque foi muito corrido, né? Foi uma correria danada. Não sei pra vocês aí, mas nessas épocas tem umas correria danada, né? Nós foi passar Ano Novo lá na casa do meu pai. Eu não filmei nada, né? Porque a gente não sabe. Mas um dia nós vamos ter oportunidade de gravar um vídeozinho lá com meu pai, minha madrasta, meus irmãos. Tá bom, gente? Não vai faltar oportunidade, não. E... Estou aqui em casa. Eu, meu marido, nós estamos preparando uma ferramenta aqui pra ver se dá pra nós ir pra roça hoje. Hoje é sábado, né? Aí nós estamos aqui preparando pra ver se a chuvinha dá uma trégua pra nós estar indo lá na roça, mexer e gravar, gravar um vídeozinho lá pra vocês. Tá bom, gente? Espero que todo mundo tá bem, todo mundo passou o Ano Novo bem, né? Que é o mais importante, com saúde, né? E meu marido tá aqui, molando a roçadeira pra ver se dá pra nós dar uma roçada lá, se a chuvinha dá uma trégua. Bom dia, galera. A gente tá aqui gravando, tá? Tá molando a roçadeira lá, mas é que a gente tá no serviço lá na roça lá. Mas com esse tempo de chuva, né? Tudo é expectativo. Verdade. Eu acho que hoje já não vai dar tempo, não, viu? Mas com esse tempo a gente vai adiantando aqui, se dá tempo pra gente fazer isso, a chuva dá uma trégua e a gente... Nós estão rapando fora, né? É. Aí a gente mora mostrar pra vocês lá e a gente vai cantando. Enquanto por isso, é só expectativo. É só pra deixar vocês aí por dentro, né, gente? Que nós estamos aqui mesmo, nós damos, igual eu falei, nós damos uma sumida do final de ano aí pra cá. Já tem uma semana que nós não jogamos vídeo aí no canal. Mas nós estamos aqui, firme e forte. Correndo um pouquinho da chuva, né? Mas nós estamos aqui. E meu marido tá aqui amolando essa roçadeira aqui. Vamos ver se a chuvinha dá uma trégua. Tomara que sim, viu, gente? Porque eu fico louca. Eu fico louca pra chegar... Pra chegar... Ui! Quase que eu escorreguei, tô molhado aqui. É, eu fico louca pra chegar final de semana. Pra nós... Fico doida pra nós chegar. Olha lá. Marida molando ali, ó. Boçadura. Aí, então, igual eu tava falando, nós ficamos doidas pra chegar final de semana pra nós ir pra roça, né, gente? Mas aí não tem jeito. Com chuva, com criança, não dá, né? Pra caçar, né? Gripe. E tá uma gripe aí rodando que ela não tá dando tempo pra ninguém. E assim, enquanto isso, né, paciência. Minha bebê tá ali reclamando. Né, neném? Ih, gente? Vamos ver, né? Se a chuvinha tá... Cai no lombo sem dó. Mas tá bom. Coisa de Deus. Não se discute, né? Então, é isso. Mostrar vocês aqui um pouquinho minhas plantinhas. Como é que elas são. Não vou sair ali fora, não. Porque a chuvinha tá bem gelada. Mas eu vou mostrar minhas plantinhas aqui. Né? Pra deixar vocês por dentro. E tá tudo bem aqui. Tá bom? Espero que com vocês também. Então, é isso, gente. Aqui, ó. Minhas plantinhas tá muito bonitinhas. Eu dei uma mexida aqui, ó, gente. Na... No vaso de 11 horas. Porque ele já tava passando a hora de ser trocado, né? Minha bacia de suculenta tá todos bem. Só que também já tá passando a hora de eu trocar o substrato. Né? Que já tá bem compactado. Porque é muito estuva. Né? Só que tirando isso, elas estão todas gostando da chuvinha, gente. Amando. A chuvinha. Ó, desse lado aqui também, ó. Todas verdinhas. Todas bonitas. Aqui, minha bacia de remédio, gente. E a gente que tem criança, né? A gente pode ficar sem. Essa aqui e aquela ali, ó. Bacia de remédio. Isso aqui, ó. Pra quem não conhece, é açafrão, né? Tem o alecrim aqui. Tem lá, aquele verdinho de lá. O ortelã. Ortelã, pimenta, que o povo fala, né? Tem ali, essa moitinha. Essa torceirinha aqui, ó. Que é, tá na bacia de baixo. É o... Boldinho, né? Pequenininho. Que muita gente chama de... De pirona em folho. Né? Minha babosinha lá no cantinho também. É... É meu alecrim aqui. Né? Tem umas mudinhas de apoijinho bem pequenininho aqui, ó. Não sei. Eu acho que dá pra vocês verem. Aqui tá meu capim-cidreira. Que eu adoro também, né? Aqui tem as outras plantinhas. Né? Meu... Minha costela de adão aqui, que é muito bonita. Aqui tem peças lá daqui também, na minha pastilheira. Tem bastante plantinha também, né? Ó. Aquela ali, gente, ó. A... Asa de anjo, que ela chama. Muito bonita. Ela fica enorme. Ela já até desenvolveu. Pela última vez que eu comprei ela. Eu comprei ela bem miudinha. Aí ela tá muito bonita. E eu vou ter que ir até... Trocar ela aqui, que faz. Minha jiboia. Tá ali, ó. Linda, maravilhosa. Né? E é isso aí. As plantinhas tá... Tudo bonitinho. Quanto que a gente não vai pra roça, né, gente? Durante a semana eu fico em terceiro com elas. O tempo que a neném me deixa, né? Me dá. Então é isso aí. A chuvinha tá caindo, gente. Gente, ó. Não sei na região de vocês aí como é que tá. Que Deus do... Da semana do... Do ano novo pra cá. É só isso aí, ó. Benção. Benção de Deus. Pra quem tem chacra. Plantação. Não pode reclamar, né, gente? E é isso aí. Chuva. Graças a Deus. Com as coisas de Deus, a gente não se discute. Espera. Com toda a paciência do mundo. Com as coisas de Deus, a gente não se discute. E aí, gente, ó. Ferramenta molada. Ó, e ficou boa. Nossa senhora. Pode encostar. A gente talvez não use o vacão, não. Mas precisão, né? A gente tá dentro de casa mesmo. Tem energia. Muito amolada. E... E aqui também. Roçadeira também, né? Olha. Bichinha ficou amolada. Sabe? É bom amolar, galera. Porque ele não força tanto o motor. É verdade. Quanto mais amolada, melhor. Ó. Bem amoladinha mesmo. Tá até brilhando a lâmina agora. E agora... E aí, o pessoal falou, galera, que os discos disso aqui, ó. Cabe na roçadeira. E dá pra gente cortar com esse pau mais grosso. Aí eu vou fazer o teste pra ver se vai servir nessa nossa aqui. Ah, eu creio que vai dar certinho. Eu tô achando que vai dar. Se der, é melhor do que eu preciso de gastar o motor certo, ó. Uhum. Mas a gente tá sem condições de comprar. Aí você aqui já dá pra cortar os pauzinhos menor. Mais grossinho, né? Tirando aquelas gramas, os matinhos pequenos, ó. É. Aí a gente vai fazer um teste e depois a gente bota. Vai dar certo, se não vai. É. E esperar agora, né? Se fermenta tudo no jeito. Tudo bem. Esperar agora a chuvinha, gente. Dá uma diminuída. Dá uma diminuída. Mas se der bem. Se não der, fazer o quê, né? Não. Paciência. Aí, galera do YouTube. Boa tarde. Eu estou aqui fazendo mais um vídeo aqui. Que minha esposa começou a gravar mais cedo. A gente falou que vinha pra roça. Ela não pôde vir porque a minha menina tá um pouco gripada. A nenenzinha. Eu falei que era melhor ela não vir, não. Qual for, ela vem amanhã. Eu tentava um pouco de chuva. Aí tá dando um solzinho agora. Aproveitei e vim. Pra gente não ficar também separado dentro de casa, né? Como eu disse, a gente conseguiu alguma coisa. A gente tem que correr atrás. Enfrentar alguns obstáculos. Então, a gente já rocei essa parte aqui. Como sempre, a gente tem que fazer aos poucos. Porque é muito, é grande o terreno. E ali tá uma máquina ligada ali. Eu não desliguei ela não. Porque ela é um pouquinho difícil pra ligar ela. Não sei se é porque eu tô apanhando ela aí. Porque ela fica mais parada também, né? E eu vou roçar a parte de baixo ali. Aí nós vou dar uma adiantada lá. Eu torno pra mostrar pra vocês. Porque pra gente trabalhar e filmar ao mesmo tempo é ruim, né? E eu tô sem o tripé aqui. E também a máquina é muito brilhenta, né? É ruim pra gente, né? Tá gostando. Aí eu quero roçar essa parte de baixo aqui. Começar a roçar a frente aqui. Mas tem muita coisa pra roçar, tá vendo? É grande. A parte aqui assim pra roçar. Essa parte de cima aqui, que é a cerca ali, né? Lá no fundo, lá depois da caixa d'água lá. Tem outra parte pra roçar. É muita coisa, né? A gente tem que ir fazendo aos poucos. Aí eu já rocei essa frente aqui. Eu não mostrei o começando porque se cair uns pinguinhos de chuva eu já fiquei com medo de não dar pra fazer nada. Pegue, limpeu o meio na área aqui. Porque ainda é que a gente está só no carro aqui. Aí depois eu vou tá cortando essa área aqui também. Que parece que ela quebrou ali. Essa gaia aqui. Ela quebrou ali. Naquele local ali. Aí eu vou ver se eu corto esse tronco aqui pra ficar mais leve. Porque se for pra tirar tudo ela tá toda embaraçada. Pra atrasar maisinho. Aí eu vou cortá-la por aqui assim. Com o facão. Arrancar essa parte aí. Porque o carro está assando aqui. Senão ela vai acabar pegando o carro aí. Aí eu dei uma avançada aqui de baixo. Como vocês estão vendo aí. Essa mangueira aqui galera. Eu vou ter que tirar ela toda aqui depois. Que é ela que abastecer a caixa ali em cima. Ficou pra repassem os canos ali em cima. Essas mangueiras aqui eu vou deixar pra fazer irrigação com elas. Essa é daquelas de mangueira de incêndio. Que eu ganhei quando eu tava trabalhando com o nome ali. Essa tava vencida e o rapaz foi e falou que eu podia pegar pra mim. Aí eu tenho umas 10 mangueiras dessas ou mais. Ela vem lá do começo da rua. E tem mais de guardado. Eu tô pretendendo depois fazer irrigação com elas. Quando eu tiver com as plantações tudo no jeito aí. Estalho as caixas lá igual eu já mostrei em outros vídeos. Tô querendo pôr mais um. Porque só tem duas. Pôr ao menos mais outra. E aí continuando aqui eu vou roçar essa parte. E vou roçar a frente. Começar a roçar da frente lá. Porque dá uma visão mais bonita, né? Porque geralmente a pessoa vem de lá pra cá. O que só tem marro, o mato, né? Que tá. Muito grande. A marro tá ligada ali, gente. Que eu deixei. Tá muito difícil de ligar ela. Vou mostrar uma outra coisa aqui. Que minha esposa sempre que ela vem gosta de mostrar. Com as plantinhas que ela gosta demais. Que ela também mexe com plantas, né? Começou a mexer com flor de cultura. Então ela tem as mudas dela. Mas olha só que lindo. Até aí eu acho bonito, né? Saiu essas florzinhas aqui que eu não vou deixar de filmar. Porque a vela vem amanhã e já caiu tudo. As pétalas. Essa ali também. Muito bonita. Ela gosta das plantas dela, né? Ela querendo mais pra frente. Ela querendo fazer um jardim aqui. Ela já mostrou no outro vídeo também. Aí, continuando. Tá querendo roçar essa parte aqui. Mesmo roçando essa área aqui, ó. Limpando aqui essa área. Lá pra trás aqui. E limpando até chegar lá pro fundo. Aí sim, a gente vai fazer devagar. Porque a gente... Eu trabalho também, né? Só vem final de semana. Esse tempo de chuva também não tá deixando a gente trabalhar. Mas que deixe cair água que a gente precisa, né? Deus abençoar que caia mais. E é isso aí, galera. Então a gente vai... Vai mexendo devagarzinho, né? Aí eu não vou colocar o celular pra filmar, porque eu tô sem o tripé também. E geralmente é minha esposa que vem comigo. Como ela não vem, né? Aí eu vou mostrar pra vocês depois que eu terminar. Terminar não, depois que eu adiantar lá, né? Eu não sei a hora também que eu vou embora. De repente eu vou embora mais cedo também. Aí eu vou mostrando pra vocês aos poucos. Vou mostrar pra vocês a outra parte ali que tem que roçar também. A gente tá querendo depois plantar mandioca lá. Pediu o trator pra vir mexer aí. Pra depois gente plantar muita mandioca, se Deus quiser. Que abro também, que é muito bom, né? Como eu já disse, futuramente eu quero viver mais aqui da roça aqui. Plantando, colhendo, vendendo pro sacolão. Então a gente tem que ir tratando a terra pra gente vir pra cá. Aí dá pra ver essa área toda aqui, galera. Tô querendo roçar ela toda. E não fazer igual a gente fez da primeira vez. Porque a primeira vez eram uns capim grosso que tinha, improvisório. Que tem uns dedos ainda pro chão lá fora. A gente foi, capinou e queimou. Mas a gente não tinha muita maldade com a terra ainda. Maldade não, né? Na verdade é bondade. E é bom a gente deixar, roçar e deixar pra cima pra poder fazer compostagem. A própria capim, folhagem, essas coisas já faz a compostagem. Já trata da terra também, né? Aí dessa vez agora nós vamos roçar. Depois que vier agora o solzinho secar, parar de chover. Aí vim pedir o trator pra vir arar a terra com tudo que tiver aí. Ó, com o que tiver seca e tudo. Aí depois que a gente vai começar a plantar. Já sabei um calcaurozinho pra corrigir a terra, um negocinho assim, um esterco. E aí a gente começa. Vixe, essa área toda aí a gente quer plantar. Aqui a gente já tem muita coisa plantada aí, como já mostramos nos outros vídeos. E é isso aí galera, a gente vai mostrando pra vocês aí. Quando eu adiantar a outra área lá eu mostro pra vocês. Fica com a gente aí. Tchau pra vocês. E aí galera, eu pensei que eu ia conseguir fazer muito serviço hoje, mas olha como é que tá a chuva. Ela vai e volta toda hora. Tá chovendo muito aqui, graças a Deus, né? A gente não pode nem reclamar, não. Mas aí, esperar, né? Pra fazer o quê? Mas acho que não vai dar pra fazer mais nada, não. Porque já é quatro e tanta já. Mas se não dá pra fazer nada hoje, amanhã a gente, se não chover tanto, a gente volta pra tentar fazer alguma coisa. Olha como é que eu tô escorrendo. Tem bem tempo aqui que eu tô parado esperando. E aí vocês galera que não compartilhou, compartilhe pra dar uma força pra gente. Que futuramente a gente quer vir aqui pra roça e aí a gente, hoje a gente tem poucos vídeos que a gente quase não fica aqui. Os conteúdos é muito pouco, mas eu já falei um outro vídeo aí que eu quero criar galinha aqui, quero criar porra. Quero mexer com a plantação. Mais pra frente eu quero fazer um tanque de peixe, que eu já até comentei no outro vídeo. A gente só não faz porque eu trabalho fechado ainda. Não vim pra cá pra roça ainda, a casa ali não tá pronta ainda. Então não tem como a gente ter muito conteúdo no vídeo, entendeu? Mas se vocês ajudarem aí que a gente não vai desistir não. Se vocês ajudarem aí, compartilhando pra gente, deixando um like, a gente agradece, viu? Que Deus abençoe a todos aí. Fique com Deus.